Ela, ela é da minha rua, ela é estilosa, tá quebrada, é a mais gostosa Ela sai na frente de toda mulher, ela joga sabendo o que quer Quando tá afim, já liga pra mim, louca pra me dar um pouco de garim Já que eu tô sozinho, eu digo que sim, pode vir pra cá Ela vem sabendo a realidade, sabe que quando eu encontro é de verdade Ela sabe o que faz e sabe muito bem, ela não quer saber de não crescer Se trocando, manda foto no xzap, quando tá pelada, logo dança face time Ela separou e separou pra te ver, tá na guerra, então vai morrer É, um, ela faz até em jeito, dois, ela faz agora e faz depois Três, pede pra for tudo de uma vez Quatro, melhor posição e disparado Cinco, pete logo a boca no meu sim Seis, faz muito melhor do que minha ex Sete, antes de fazer faz um gay Oito, volta pra fuder né, ela é da minha rua Ela é estilosa, tá quebrada, é a mais gostosa Ela sai na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Eu não tô afim pra ligar pra mim Nunca pra me dar um pouco de garim Eu tô sozinho, eu digo que sim, pode vir pra cá Ah, velocidade negra Ela, ela é da minha rua, ela é estilosa Tá quebrada, é a mais gostosa Ela sai na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Eu não tô afim pra ligar pra mim Nunca pra me dar um pouco de garim Já que eu tô sozinho, eu digo que sim Pode vir pra cá Ela vem sabendo a realidade Sabe que quando eu vou entrar de verdade Ela sabe o que faz e sabe muito bem Ela não quer saber de não ter de ser Se trocando, manda foto no xzap Quando tá pelada, logo dança, vem se vai E a gente parou e separou pra te ver Tá na guerra, então vai morrer É Um, ela faz até em jejum Dois, ela faz agora e faz depois Três, pede pra for tudo de uma vez Quatro, melhor posição e disparado Cinco, mete logo a boca no meu sim Seis, faz muito melhor do que minha ex E sete, antes de fazer faz um game Oito, volta pra fuder, né? Ela é da minha rua, ela é estilosa Tá quebrada, é a mais gostosa Ela sai na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim de alivar pra mim Nunca pra me dar um pouco de carinho Eu tô sozinho, eu digo que sim Pode vir pra cá Ah, velocidade negra! Negra! Eu vivo em todo lugar E sei bem como voltar Milhões de pessoas Milhões de desejos Não risco se apaixonar Mas tive que te conhecer Quando eu sinto, eu sinto Não dá pra entender Troca de energia entre eu e você Mas por onde que eu faço valer? É, 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 é Presentimento bom Entrou na minha mente Tipo esse som Seu beijo é tão bom Oh, é gosto doce Que causa alucinação Presentimento bom Entrou na minha mente Tipo esse som Seu beijo Eu nunca vivi uma história assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando eu nasci As palavras são tão doces Os momentos são perfeitos Tudo é lindo Quando está aqui E cada beijo seu Me faz sonhar A sair de mim Todo mundo vai saber Que eu e você Não vai ter fim Podem até tentar Mas nada vai nos separar Nosso amor é tão forte Que traz sorte pra Nos proteger De qualquer má intenção Tudo será em vão Eu nunca vivi uma história assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando eu nasci As palavras são tão doces Os momentos são perfeitos Tudo é lindo Quando está aqui E cada beijo seu Me faz sonhar A sair de mim Todo mundo vai saber Que eu e você Tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Cê diria que te cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Quando estava louca Que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Faltar o tempo que cê quer Me vê quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você é o tipo de mulher Lembro como era A gente era pra sempre Éramos juntos até morrer Andávamos passo a passo Lado a lado E hoje eu desconheço você Vive por aí Roupas que eu nunca vi Amigos que eu nunca conheci Você sabe bem melhor que eu E o pior é saber Tudo que eu fiz É irrelevante pra você Só eu sei o quanto Que lutei e me esforcei Quem bate esquece Então melhor bater Melhor bater Se eu não era nada Até te conhecer Agora sou tudo que você quer ter Vou ser tudo que eu não fui pra você Obrigado por me fazer perceber Lembro como era A gente era pra sempre Éramos juntos até morrer Andávamos passo a passo Lado a lado E hoje eu desconheço você Vive por aí Roupas que eu nunca vi Amigos que eu nunca conheci Você sabe bem melhor que eu E o pior é saber Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz É irrelevante pra você Só eu sei o quanto Que lutei e me esforcei Quem bate esquece Então melhor bater Melhor bater Se eu não era nada Até te conhecer Agora sou tudo que você quer ter Vou ser tudo que eu não fui pra você Obrigado por me fazer perceber Lembro como é Eu vivo em todo lugar E sei bem como notar Milhões de pessoas Milhões de desejos É um risco se apaixonar Mas tive que te conhecer Quando eu sinto, eu sinto Não dá pra entender Toda de energia Entre eu e você Mas por onde que eu faço valer? É, 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 é Presentimento bom Entrou na minha mente Tipo esse som Seu beijo é tão bom É gosto doce Que causa alucinação Presentimento bom Entrou na minha mente Tipo esse som Seu beijo Eu nunca vivi uma história assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando eu nasci As palavras são tão doces Os momentos são perfeitos Tudo é lindo Quando está aqui E cada beijo seu Me faz sonhar A sair de mim Todo mundo vai saber Que eu e você Não vai ter fim Podem até tentar Mas nada vai nos separar Nosso amor é tão forte Que traz sorte pra Nos proteger De qualquer má intenção Tudo será em vão Eu nunca vivi uma história assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando eu nasci Desde quando eu nasci As palavras são tão doces Os momentos são perfeitos Tudo é lindo Quando está aqui E cada beijo seu Me faz sonhar Me faz sonhar A sair de mim Todo mundo vai saber Que eu e você Não vai ter fim Não vai ter fim Podem até tentar Mas nada vai nos separar Nosso amor é tão forte Que traz sorte pra Nos proteger De qualquer má intenção Tudo será em vão Eu nunca vivi uma história assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando eu nasci As palavras são tão doces Já tem um tempo Que é impossível Ficar do seu lado Sem imaginar O que pode acontecer Tudo respeito Mas vestida Sem me deixar fraco Batom Salto alto Eu tinha que dizer Depois daqui Vamos pra algum lugar Sem celular Ninguém vai atrapalhar Nós dois Não tô pedindo pra se apaixonar Mas eu sei que você vai gostar Só preciso de você pra mim Você pra mim Não diga não Vem me provar Quero você pra mim Você pra mim Você pra mim Sem ninguém saber O lance é escondido Sem ninguém saber Se perguntar eu minto É pra você ver O que eu mais quero é você Aqui comigo Vendo todo dia Vejo a minha vida Se distanciar Do teu querer Corro por mim mesmo Faço por mim mesmo Eu só quero ser O que eu sonhei Vejo as minhas mãos Vem e torna Todas as coisas novas Mais de tudo novo E de novo eu Esquece meus erros E esquece meus erros E doa meus medos Quebra e faz de novo Recloro esse favor Não quero ser mais eu Vendo todo dia Vejo a minha vida Se distanciar Do teu querer Oh, 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 oh Vou por mim mesmo E faço por mim mesmo Eu só quero ser o que eu sonhei Vejo as minhas mãos Vejo as minhas mãos Faz de tudo novas Faz de tudo novo E de novo eu Esquece meus erros E doa meus medos Quebra e faz de novo E doa meus medos E doa meus medos E doa meus medos Não quero ser mais eu Não quero ser mais eu E doa meus medos